Bom dia, tudo bem com você? Eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui nas redes sociais do Pazar Horizonte pra te ensinar uma pantufinha em tricô super fácil, econômica, rápida, pra você aquecer os seus peizinhos, presentear, doar e também vender. Olha que gracinha, gente! Rapidinho você faz, não tem costura no fundo, então, ela é confortável. E trabalhei aqui com esse fio, que é o Java, que ele já colore a peça sozinho. Olha que legal! Esse modelinho aqui, ó. Só não usei essa cor, usei outra cor, fio Java. Ele é todo mescladinho, ele é fio grosso, macio, 100% acrílico. E rapidinho você faz. Com o novelo, você vai fazer o parzinho. Gente, olha que coisa linda! Esse tamanho aqui é o 37. Mas eu vou ensinar a fazer em outros tamanhos também, tá? O mais gostoso aqui dessa pantufinha, dessa sapatilha, é que ela não tem costura na sola. Então, ela não fica desconfortável quando você andar, tá? Pela casa, né, gente? E aqui, ó, você pode fazer pra aquecer na hora de dormir, vai assistir um filme, né? É sempre gostoso ter uma sapatilha aí à mão. E se você quiser, pode fazer o caninho também. Mas essa aqui é mais para os pés. Então, vamos lá? Todos os materiais que eu mostrar aqui, vocês encontram no Bazar Horizonte, no site ou na loja física, tá? Em tricô, gente, que é super fácil. Você tem o básico do tricô, você vai conseguir fazer. Então, deixa eu virar a câmera, ver quem tá aí comigo. Um, dois e pronto. Enquanto vocês vão chegando, deixa eu só compartilhar aqui, porque é muito importante, né, gente? Porque depois eu sei achar fácil a minha aulinha e você faz mesmo aí. Porque quando você quiser assistir, você já sabe que vai encontrar ela aí no seu feed, na sua linha do tempo. Só um minutinho, já joguei no meu perfil. Vou jogar também na minha página e também é bom que outras amigas podem vir, né? Assistir essa aula aqui com a gente. O legal de você fazer aula ao vivo aqui junto comigo é que se tiver alguma dúvida, você já tira. Pronto, deixa eu ver aqui, ok. Só um minutinho, gente. Certinho. Ei, Dione, minha amiga, é dia de sol. Olha que gostoso. Um beijo, querida. Bom ter você aqui comigo, viu? Gente, tricôzinho. Se você ainda não faz, né? Vamos praticar. Muito gostoso, fácil. Eu gosto sempre de incentivar. Por que, gente, fazer tricô? O fio dura muito mais. Dura no sentido assim, rende, né? A palavra certa não é dura, não. É rende. Então, você ganha uma peça mais leve. Você vai fazer assim, mudar um pouquinho de técnica. Vai aprender uma coisa nova. Esse, essa pantufinha aqui é o básico do tricô. Se você sabe o básico, você vai conseguir fazer uma peça dessa. E eu gosto sempre de falar, né, Dione, que com o básico a gente faz muita coisa, tá? Então, se você, ah, eu só sei fazer ponto meio e ponto tricô, você vai fazer muita coisa com esse básico que você acha que tem aí, tá bom? É o suficiente pra gente fazer muita coisa. Então, vamos lá. Já estou chamando as amigas tricoteiras. Obrigada, minha querida. Saudade demais de você, viu? Um beijo pra você e pra sua irmã. Gente, o fio java. Olha aqui, ó. Esse novelo aqui foi o que eu usei pra fazer essa pantufinha. Olha aqui. Então, eu faço outra com certeza. Eu acho que eu faço três pés com um novelo, tá? Mas vamos garantir pelo menos um par. Bom dia, Michele. Tudo bem? Gente, eu também... A Michele tá no Rio de Janeiro, ó. Eu também tô aqui no estado do Rio e ontem tava um frio. Por isso que eu pensei na pantufinha. Ontem eu tava aqui à noite, um frio nos pés, meus pés gelados. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa aqui pra aquecer. Bom dia, Vânia. Tá lá em Ponta Porã, já tá frio lá em Ponta Porã, o bicho pega. Eu passar um frio lá, violento. Bom dia, querida. Saudades. Quer dizer, eu amo frio, gosto mais de frio. Ótimo tricotar, né? Muito frio, não foi, Michele? Então, vamos lá. O fio Jave, gente, ele vem com aquela etiquetinha que a gente ama, né? Pra puxar a pontinha de dentro. Inclusive, essa cor aqui é nova. Ele é 100% acrílico. Mas, ele é muito gostoso. Muito macio. Essa cor aqui é 9036. Aí, eu vou te falar pra você ver a tabela completa de cores do fio Java, lá no site do Bazar Horizonte, tá? É, ontem também peguei minhas pantufas. Olha aí, tá vendo? E essa outra cor que eu usei, ó. Ele vai mudando de cor. Ele tem umas manchinhas, tá vendo? Isso é uma característica do fio Java. Ele parece ter um tie-dye, né? Essa outra cor que eu usei é a 8895, ó. Eu nem cheguei a trabalhar na pantufinha com todas as tonalidades. E tem um detalhe, gente. Uma pantufa não vai ficar igual a outra. Porque a gente vai aproveitar o mesmo novelo pra fazer o par, né? Então, elas vão mudando. Vou começar uma pantufinha com vocês aqui. E vocês vão ver que ele vai mudar a cor. Vai ficar dois pezinhos diferentes. Se você quiser fazer essa pantufa lisa, com essa mesma receita. Você pode pegar o fio Urbano, tá, gente? Que a tex deles são parecidíssimas. E vai dar o mesmo efeito no tamanho, tá? Só que aí você vai ter uma peça lisa. Tem o fio Java liso também. Liso que eu falo é de uma cor só. Beleza? Bom dia, Mimi! Mimi é tricoteira. Eu fazendo os ponchos. Olha aí que legal. O fiozinho chega e a gente já passa a mão nos fios de inverno, né? Delícia. Então, vamos lá trabalhar. Esse tamanho aqui é o 37, tá, gente? Ó. Olha que delícia de trabalho. Pequenininha, né? Mas, ela, ó... Vamos lá. Fio Java, vou deixar aqui no cantinho. Vou colocar aqui no pezinho. Que vocês vão entender o que que é, né? Pra fazer pra doação, gente. Pra quem tá internado no hospital. Pra quem tá numa casa de repouso, idoso. Sente muito frio nos pés. E quem tá internado, né? Que as salas de hospitais ficam sempre geladas. É preciso manter gelado. Então, olha aí. Pra esquentar. Então, vamos trabalhar. Gente, o fio Java, ele é grossinho. A tex dele é 833. Então, eu vou usar agulha de tricô número 8, tá? Eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Que é a circular ébano intercambiável. O cabinho dela solta aqui, ó. Tá? Você vai encontrar essa agulha em vários tamanhos. De ponta e também de cabo. Eu vou usar a circular, porque quando a gente vai gravar um vídeo, ó. O celular tá aqui, pertinho, né? A mesa tá aqui. O espaço é curto. E a reta, ela vai bater aqui na mesa. Mas você pode fazer a pantufa na agulha reta também. Número 8, tá? Qual que é a diferença, gente? Até tem uma aqui do lado. Da agulha reta, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. A gente quer todo tipo de agulha, né, gente? Não tem jeito. É crochê ou tricô. Essa daqui é a 6,5, tá? Mas é só pra vocês terem uma ideia. Ó, se eu for trabalhar aqui, eu não tenho espaço pra movimentação. Mas qual que é a diferença da reta pra circular? Na ponta, nenhuma. Claro, né? Se as duas forem do mesmo tamanho. Essa aqui é mais fina, que ela é a 6,5. Então, você não vai ter diferença nenhuma na ponta, tá? Quando forem do mesmo tamanho. E tudo que eu faço na reta, eu faço na circular, tá? A diferença é que aqui eu posso fazer uma peça tubular. O fio tá passando aqui, ó. Porque ele é transparente. Sem costura. Como não é o caso aqui da nossa pantufinha. Eu vou usar a circular, porque tudo que eu faço na reta, eu faço na circular. Essa agulha que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. É da Clover, gente. Pensa numa agulha boa. Também tem no basal horizonte, tá? Eu gosto de trabalhar com a reta também. Só que no vídeo aqui, ela não fica legal, não. Faz muito barulho, bate na mesa. Essas agulhas aqui, gente, elas me ajudaram a desenvolver o tricô. Mas, é questão de adaptação, tá? Sabe aquela agulha de cabo de borracha de crochê, de cabo de bambu? São formatos de cabos diferentes. Cada um gosta de um cabo. Ó, eu prefiro agulha sem cabo. Eu prefiro agulha com cabo de borracha. É a mesma coisa aqui, ó. Eu, Renata, acho mais fácil fazer tricô na agulha circular. Tem gente que não gosta. Então, é questão de adaptação. Tudo que eu faço na reta, eu faço na circular. Mas, nem tudo que eu faço na circular, eu faço na reta, tá? Elas são específicas para trabalhos sem costura, beleza? Só que não dá pra eu fazer uma aula aqui agora sem costura. Porque eu preciso de vários pontos. Então, vamos lá começar. Cadê a minha pontinha do fio? Que era pra tá aqui a vista. Não tá, amiguinhos. Isso aí, achei. Vamos lá. Tá vendo o fio Java, ó? Vai trocando de cor. Sem nó, tá? É da coloração mesmo do fio. Vamos começar, gente. Vou deixar essa aula gravada aqui, viu? Pra vocês. É, para o tamanho 37 com fio Java. Olha que lindo, gente. Ai, que eu tô orgulhosa do meu tricô. Que eu tô aprendendo, viu, gente? Eu sou aprendiz e eu vou aprendendo e ensinando pra vocês. E, principalmente, como eu sei o básico, eu tô fazendo tanta coisa bonita, eu quero encorajar vocês a fazerem também com esse básico que você tem aí. E se não tiver o básico, vamos praticar um pouquinho. Que é fácil. Bom dia, Aide. Michelle, Figueiredo, Marta Policastro. Deixa eu mandar beijo. Ivanilda, Marlene. Agulhas maravilhosas, né? Dia de sol. Fofura, né, Marta? E quentinha, viu? É, deixa eu ver aqui. Bom dia, Dione. Obrigada por me avisar da aula. Michelle tá agradecendo aí. Bom dia, Ingrid. Gente, nós vamos colocar aqui 30 pontos na agulha, tá? Como que eu faço, ó? Eu vou enrolar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, tem um pedaço de fio. Eu vou dobrando aqui, ó. Vinte, trinta. Porque no tricô, a gente deixa um pedaço de fio ali, né? Então, vou botar o primeiro ponto. E vou começar a colocar os pontinhos. Mas, claro, que aqui na minha peça de amostra, eu vou colocar menos pontos, tá? Porque, senão, não dá tempo de eu fazer toda a pantufinha com vocês. E eu vou só falar o número certo. E vocês vão colocar aí 30 pontos na agulha número oito. Com o fio Java ou o fio Urbano, que a tex é 800. Renata, quero usar outro fio. Quantos pontos eu vou colocar? No tricô, né? As meninas que são tricoteiras já sabem que a gente tem que fazer uma amostra, né? Pessoal, não é igual o crochê que eu vou fazer nas correntinhas. Então, eu não posso te dizer, ó. Pra amolê, você coloca tanto. Porque eu não fiz a amostra, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou colocar essa quantidade aqui, tá bom? Que é só pra gente ter... Fazer os pontos, tá? Vou dar um nozinho aqui. Você vai colocar 30 pontos na agulha. Eu acho que eu vou deixar aqui até um pouquinho maior de fio, porque eu já vou aproveitar pra costurar o calcanhar. Então, você deixa aí uns 30 centímetros de fio no início, tá, gente? Pra poder já ter fio pra você costurar o calcanhar sem ter que amarrar fio e emendar. Então, são 30 pontos na agulha. Número 8. Pode fazer o fio duplo, né? Você pega um fio fininho que você tem aí, usa duplo na agulha 8 pra poder ficar quentinha, ficar grossinha. Como é uma pantufa sem ponto fantasia, gente, justamente pra não ficar desconfortável na hora de pisar. Você vai fazer lisa ou mescladinha. Ela vai ficar bonita do mesmo jeito, tá? O fio que você fizer vai ficar legal. Amei como colocar o primeiro ponto na agulha. Deixa eu só repetir, Marta, que eu nem fiz devagar. Não, ó. Dou aquele nozinho que a gente conhece como rabiola. Eu seguro. Vou torcer. Pega aqui por dentro, ó. Já coloco. Mas é o jeito que eu coloco, viu? Se você já faz diferente, não tem problema não. Vai dar o mesmo efeito. Então, vou deixar aqui um pedacinho de fio pra costura. Acabei deixando muito, cortei o excesso. 30 pontos. Aí, a gente vai começar. Não precisa apertar os pontos, tá, gente? Uma coisa que eu aprendi, ó. Que se ficar difícil de correr aqui na agulha, você vai fazer força pra tricotar. É o mesmo caso do crochê. Então, não aperta o ponto. Vou deixar esse pedacinho aqui, porque eu vou usar pra costurar o calcanhar depois. Você vai ver que eu pego o tricô diferente. Isso também não faz... É... Muda a sua peça, tá? Não influencia. Se você faz o ponto tricô segurando a agulha aqui, ó. Segurando o fio com a mão direita. Aqui pra frente, tá? Segura, passa. Não vai fazer diferença no seu trabalho. Eu pego diferente aqui, mas o resultado é o mesmo, tá? Essa forma de tricotar que você vai ver aqui, pra quem nunca viu, não sou eu que inventei, não. Foi eu que inventei, ela já existe. Eu achei mais fácil fazer tricô assim. Então, vamos lá. São 30 pontos. Os cinco primeiros, a gente vai fazer em tricô. Eu sei que você pega o tricô por aqui. Eu pego o tricô por aqui. Não precisa mudar o seu jeito, tá, gente? Vou até explicar, ó. Eu pego, você, o tradicional, você pega o tricô por aqui. Sem cruzar o fio. Quando você vai pegar o meio, você cruza o fio. Tá vendo, ó? Dá uma torçãozinha. Eu não vou cruzar o tricô, eu vou cruzar... Eu não vou pegar pela frente sem cruzar. Eu vou cruzar o tricô e não vou cruzar o meio. Então, o resultado é o mesmo, tá? Então, vamos lá. Opa, sem deixar cair, né, Renata? Ó. Esse pontinho aqui não pode ficar tão solto. Você vai fazer 30 pontos na agulha, gente. E vai trabalhar os cinco primeiros em tricô, tá? Ajusta pra não ficar soltinho. Aqui eu vou fazer só três, tá? E aí, ó, não deixa a agulha desfiar o fio. Então, dos 30 pontos, cinco primeiros você vai fazer em tricô. Vai trabalhar todos os outros pontos em meia. Se você estiver estranhando o jeito que eu faço tricô, você aguarda pra ver o resultado, que vai dar igualzinho o seu aí, tá? Então, 30 pontos, os cinco primeiros em tricô. Vai trabalhar todos os pontos em meia, deixando os cinco últimos para trabalhar em tricô. Como eu tô fazendo uma peça menor, eu tô falando pra você a quantidade certa da nossa pantufinha, tá? E tô fazendo aqui a quantidade menor, mas se preocupa com o que você tá vendo aqui em termos de quantidade, não, tá? Sobraram ali os cinco últimos pontos. Você vai trabalhar em tricô. Aqui eu tô fazendo só seis. Não dá pra fazer uma peça no tamanho real, gente. Porque a nossa... É... Nosso tempo é muito curto, né? Gabriela! Beijo pra você, pra Leonor! Tá friozinho aí, Gabi? Adorando fazer tricô. Ai, que gracinha! Gabi deu os primeiros passos outro dia. Olha que coisa boa! Um beijo, Gabi! Bom Jesus dos perdões, São Paulo. Friozinho, gostoso e vendo essa live maravilhosa. Ô, Marta, obrigada pelo carinho, viu? Olha aí, Gabi! Pra você fazer. E ela mora numa região super fria. A primeira carreira, gente, é o direito. Aí, a segunda carreira, todas as pares são avesso da peça. Todas as carreiras pares que são do avesso, a gente vai trabalhar ponto tricô. Todos os pontos em tricô, tá? Ó, fio pra frente. Primeiro pontinho. Ajusta. E segue, gente, ó. Essa aqui é a carreira número dois. Então, não preciso me preocupar com ponto nem nada. Vou trabalhando todas as carreiras em tricô. Como o fio Java, ele é grossinho, tô trabalhando com agulha oito. Gente, num instante você faz essa peça. E o que que é legal? Vou fazer uma visita a alguém, né? Eu não sei lá, na minha terra, a gente sempre gosta de tomar um cafezinho com a amiga, né? Se ela chamar assim, vamos tomar um café lá em casa. Fiz um bolo, é gostoso, né? Esses dias mesmo a gente fez um encontro aqui. Minhas amigas. Leva uma pantufinha pra alguém, né? Pra pessoa aqui de idade. Você só tem que alertar o seguinte, gente, olha. É mais pra esquentar os pés, não é pra andar por aí. Por quê? Pode escorregar. E eu vou dar uma dica pra ficar antiderrapante também, tá bom? Mas é só esse alerta. Cuidado pra escorregar. A criança que anda correndo pela casa, né? A gente bota a meia com aquele cuidado. Cuidado que a gente tem quando a gente coloca uma meia em alguém. Ó, por enquanto vocês não estão vendo nada do ponto, tá? Porque o fio é colorido, inclusive, e não vai aparecer. E uma pantufa não vai ficar igual a outra em relação à cor, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tá frio. A noite chega a 5 graus. Minha mãe tá aqui na live também te acompanhando. Beijo, Le! Ai, gente, eu amo frio. Nossa, Gabi! Vamos fazer pantufinha. Bom dia, Sônia! Um beijo aqui. É Taubaté, Margarete. Beijo, Nelma. Bom dia. Lindo, né? Beijos, obrigada. Aí, voltei pra carreira número 3. Vamos lá. Se você estiver anotando, todas as ímpares são iguais e todas as pares são iguais. Então, eu voltei pra carreira número 3, que é a frente, que é o direito da peça. Eu vou repetir todas as coisas que eu fiz na carreira número 1. Aqui vocês vão ver uma quantidade de pontos diferentes do que eu tô falando, porque eu quero que vocês fixem aí na cabeça a quantidade certa, tá? Aí, você vai falar assim, poxa, a gente vai iniciar agora com 5 pontos em tricô, que é o normal que eu fiz ali, ó. Só que você vai ver eu fazendo aqui só 3. Então, você virou carreira número 3. Os 5 primeiros pontos em tricô, todos os outros em meia até o final. Como eu tenho 30 pontos, eu vou fazer 5 tricôs, 20 pontos em meias e 5 tricôs, tá? Esse é o tamanho natural ali do meu pezinho 37. Aqui vocês vão ver eu fazendo o menor, porque não vai dar tempo, né, gente, de fazer tudo. Então, esse ponto em tricô, ele vai formar essa borda aqui, ó. No início e no fim. É a nossa borda aqui, ó. 5 tricôs, 20 pontos em meias, 5 tricôs, tá? Aí, aqui eu fiz os pontos em meias, sobraram os últimos, que eu vou trabalhar em tricô. Que no caso da panfetufa, no tamanho original, serão 5, e aqui na minha, meu modelinho, são 3, tá bom, gente? Só pra não confundir vocês. Terezinha, bom dia, linda! São Sebastião, São Paulo, beijo, querida! O fio já, o fio já é bom pra tricotar, bom demais, né? Bom dia, Maura! Um beijo, querida! Seja bem-vinda! Isabel, que tá lá em Assis, São Paulo, beijo, Márcia Araújo. Então, vamos lá. Avesso. Todos os pontinhos em tricô. Direito. A gente vai ter esses pontos centrais em meia. No avesso, que é, agora que eu tô na carreira número 4, carreira par, avesso, eu faço tudo em tricô. Esse primeiro pontinho aqui, eu gosto sempre de ajustar ele, pra ele ficar certinho. Não estranha o meu modo de tricotar, tá, gente? No final, dá tudo certo. É uma forma que eu consegui desenvolver o tricô. Isso aqui é, na verdade, uma mão de crocheteira fazendo tricô. E o resultado é o mesmo, tá? É igual quando eu vou ensinar o crochê, que eu vejo que a pessoa dá o jeito de pegar na agulha ali, completamente diferente de mim. Eu não posso dizer pra ela que ela tá pegando errado, porque é o jeito confortável que ela conseguiu crochetar, tá? Então, assim como no crochê, o tricô também tem essas particularidades. Aqui, não dá pra ver ainda a bordinha. Acho que vai dar mais pra esse lado aqui, ó, por causa da cor do fio. Tá? Todas essas partes, esses pontinhos aqui em meia. Olha que gostoso que é. Quantas carreiras, Renata? Você não precisa contar. Nós vamos trabalhar aqui até aproximadamente 20 centímetros, tá? E aqueles 30 pontos iniciais, eles vão ficar com 20 a 23 centímetros, tá bom? Dependendo do pé. 20 centímetros aqui, ó, é o comprimento do pé. Só que você vai ver isso, se for medir o seu pé, ele é bem maior. Ó, esse 37, né, é mais ou menos, o pé deve ter uns 25 centímetros. A gente faz 5 centímetros menor pra ele calçar direitinho, tá? E os 30 pontos, eles são referentes à largura. O meu pé, gente, ele é mais gordinho. Se você tem um pé fino, né, a gente sabe quando o pé é mais fino ou o pé é mais... A gente já sabe por experiência na hora de comprar um calçado. 30 pontos pra um pé mais gordinho. E você pode fazer 26, 24, pra um pé mais fino, tá? Pode botar 24, tá bom? Aí, você bota aqui, ó, o ponto de borda. E você tira 5 de borda pra cada lado e o restante em meia. Independente de dar número ímpar ou número par, tá bom? Agora, aqui, eu tô de novo no lado direito da peça, onde eu vejo o ponto meia. Então, eu sei que os 5 primeiros eu faço em tricô. Se você quiser, pode usar um marcador ou outra, gente, ó. E todos os outros centrais aqui em ponto meia. Ah, queria muito que o fio mudasse de cor. Ele até vai, mas vai mudar... Pra um bordô. Como o fio java, ele tem essas nuances de cores, uma pantufa não vai ficar igual a outra, tá? Eu comecei ele aqui, ó, nessa parte, fui trabalhando. Na hora que chegou na pontinha do vermelho, já tava bom tamanho. Por isso que eu tô aqui, ó, trabalhando a partir do vermelho. Tudo bem, gente? Bom dia, Ana! Um beijo pra Isabela! Saudade, minha amiga! Um beijo pra Isa! Melhor, acho que ela já deve tá boa, né? Bom dia, Cris! Cris tá lá em São Paulo, a Ana tá no Rio. Gente, alguma dúvida aqui em relação à receitinha? Vou repetir. As carreiras ímpares, que são o lado direito da peça, você vai fazer sempre todas as carreiras do lado direito. Cinco tricôs, vinte meias, cinco tricôs. Virou a peça, tô no lado avesso. Como eu sei, Renata, que eu tô no avesso, ó? Esse aqui é o avesso da peça, onde eu vejo todos os pontos em tricô. Qual que é o ponto tricô, qual que é o ponto meia? O ponto tricô, ele tem essas laçadinhas na horizontais, tá vendo? Tanto de laçadinhas nas horizontais, orientais, vê? E o lado direito da peça, eu vejo aqui os pontos centrais em meia. Que a gente vê esses ezinhos aqui, ó. É um ponto mais na vertical, tá? Só vai ter as laçadinhas nas horizontais, ó, nas bordas, tá? Então, avesso, todas as carreiras do avesso, eu faço todos os pontos em tricô, tá? Ó, o primeiro, mais justinho. Deixa eu só puxar aqui, que te cheguei na beiradinha. O fio Java escorrega. Tô usando a agulha 8mm. Essa aqui é a agulha ébano, intercambiável. Você compra a ponta do tamanho que você precisa. E o cabo também. Você escolhe o tamanho da ponta e escolhe o tamanho do cabo. Ela desenrosca aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que ela vem na embalagem. Tô usando essa, porque eu adoro agulha circular. Ó, acontecer isso daqui, você pega todos os cabos. Às vezes, a gente tá tricotando na pressa, né? E aqui, todos os pontos em tricô, Renata. À vez, você não precisa se preocupar com nada. Vou mostrar um negocinho que eu gosto de usar ali, que facilita muito, gente, ó. Vai crescendo a minha pantufinha aqui. Que vai fazer uma pressinha maior pra gente costurar. Estou fazendo uma meia de crochê, mas adoro fazer esse modelo. Muito gostoso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma argolinha que me ajuda muito. Ai, gente. Porque eu não tinha pensado nela, sabe? São essas argolinhas aqui, ó. Mas essa aqui não vai entrar na agulha 8. Eu tenho vários tamanhos. Achei a outra aqui, peraí. Gente, tem tantos acessórios. Vocês são importantes pra ajudar. Deixa eu ver se essa aqui vai entrar, ó. Essa não vai entrar, tá vendo, ó? Essa é pra uma agulha mais fina. Aí, eu tenho essa outra aqui, que é mais larguinha, ó. Eu vou mostrar como que eu uso. Deixa eu ver. Eu preciso de duas. Fica tudo aqui do lado da gente, né? Quando você precisa de duas, você não acha. Vamos lá na minha caixinha ponta-tré. É muita coisa, né, que a gente tem, gente? A gente precisa de muitos acessórios. Ah, achei aqui, ó. E tem umas que são maiores ainda, ó. Uma agulha mais larga. Tá vendo? São anilhas plásticas. Vamos botar aqui, ó. Anilhas de plástico. Essa aqui de 2,5. Essa grandona. Essa aqui, ó. Acho que é 1 centímetro. 1 centímetro. Então, como que eu uso essa anilha? Vamos lá. Isso aqui é legal pra quando você vai fazer uma peça, quer conversar, e você... Então, você não vai perder os pontos de borda. Eu tenho que fazer os cinco primeiros pontos em tricô, sempre no lado direito, certo? Então, eu faço aqui, ó. Um, ajusto, porque eu gosto desse primeiro pontinho aqui bem certinho. Um. Cinco primeiros pontos. Aí, você coloca a anilha. Agora, eu vou fazer todos os pontos em meia, que são 20. Você vai ver... Deixa eu puxar aqui meu fio. São acessórios que facilitam, gente, a vida. Mas que eu, como crocheteira, não sabia como usar. Mas são importantes. Assim como os nossos acessórios no crochê, né, gente? Aí, quando chegar aqui, ó. Faltando os últimos cinco pontos... Aqui, você tá vendo três, pro pessoal que tá chegando agora. Porque eu estou fazendo uma peça menor, né? Vocês vão ver a partir da próxima carreira, tá, gente? Tricô, vem cá. Às vezes, a agulhinha não entra, porque a gente apertou demais. Pronto. Aí, aqui no lado avesso, não vai influenciar a nossa anilha, não. Porque são todos os pontos iguais, certo? Então, aqui no avesso, eu sigo fazendo todos os pontos iguais. Quando chegar na anilha, ó, eu só mudo de agulha. Passei ela pra outra agulha. Avesso todos os pontos em tricô. Tudo bem, gente? Oi, Raquel! Oi, Mércia! Bom dia! Todos esses acessórios tem no Bazar Horizonte, tá, gente? Loja física e loja virtual, ó. Cheguei na anilha, só passa ela pra outra agulha. E segue avesso todos os pontos em tricô. Quando chegar no lado direito, ó. Eu sei que os cinco primeiros são em tricô e os cinco últimos. Aí, eu já vou aqui, ó, sem contar. Vou pegar aqui meu fio. Ai, gente, é gostoso demais. Faço meus pontinhos em tricô. Até chegar ali na anilha. Ajusta bem esse primeiro pontinho pra não ficar torto. Aqui na pressa, que fiquei querendo fazer rápido. Pronto, cheguei na anilha. Sem contar, faço todos os pontos em meia. Ai, olha que delícia, gente. Isso aqui é uma crocheteira fazendo tricô, tá? Viu que o resultado é o mesmo? Você pode falar assim, poxa, ela pega diferente nos pontos, né? Mas o resultado é o mesmo, gente. Olha aqui, ó. Você quer tricoteira? Pode falar se eu não tô certa. Tá aí, pontos meias. Aqui, meu pontinho de borda. Aqui, a outra bordinha. Passei a anilha, sabendo que o restante dos pontos eu vou trabalhar em tricô. Tá bom? Vou fazer aqui mais um pouquinho, gente. Olha que delícia, ó. Ela vai crescendo, vai ficando toda rajadinha. Você vai trabalhar essas carreiras. Não precisa contar por 20 centímetros, tá bom? Aqui, ó. Avesso, tudo tricô. Não é fácil? Estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Deve tá frio aí, né, Mércia? Porque aqui, ó. Tô no Rio de Janeiro. Tá frio. Vamos compartilhar, meninas. Ivanilda. Cuidado, gente, ó. Não deixa a agulha pegar o fio desfiando, não, tá? Olha aí. Pronto. Depois que você trabalhou todas essas carreiras e atingiu 20 centímetros, mas antes, eu quero saber se tem alguma dúvida aí, pessoal. Linda essa cor, né, Cris? Essa aqui que eu tô usando, ó. Ela vai brincando entre o mostarda, o rosa, um beijinho mais escuro e esse bordô. Laranja. E esse outro aqui, Cris, meu Deus, olha que cor linda, ó. Ele vai do amarelo canário, naranja, rosa, pink, roxo. Essa cor aqui é nova, gente. Eu não usei essa cor porque eu vou fazer uma peça grande com ela. Imagina que coisa linda que vai ficar. E aí, é o seguinte. Quando você for fazer uma peça com java, como ele é todo colorido, vou dar uma sugestão, tá? Ah, vou fazer um casaco, Renata. Aí, eu deixo as cores pra parte central do casaco, né? O corpo e as mangas e faço o acabamento com uma cor lisa. Por exemplo, se eu fosse fazer um casaco aqui, eu podia botar o acabamento em roxo, em pink, no laranja, no canário. Deixo as cores vivas pro centro do casaco, tá? E o fio java pode ser trabalhado no crochê e no tricô, tá, gente? Não é só no tricô, não. Pronto, ó. Alguma dúvida, meninas? Posso passar pra próxima etapa? Tudo tranquilo? Isso, Mércia! Deixa eu botar ela aqui no pezinho. É uma pantufa reta, gente. Extremamente fácil. Tá? Esse pezinho aqui eu ganhei da minha amiga professora Lília. Obrigada, amiga! Me ajuda muito, né? Porque como é que eu ia mostrar o modelinho da pantufa aqui? Ó, ela não tem costura na sola, então fica gostosinha aqui de pisar, porque não fica desconfortável. A gente vai costurar aqui só na lateral. E ela calça super bem e é bem quentinha. Você vai trabalhar 30 pontos com essa receitinha que eu te dei. Aqui vai ter mais ou menos 22, vai ter mais ou menos 24 centímetros, tá? Com esses 30 pontos. 24 centímetros. E você vai trabalhar até 20 centímetros de altura. Quantas carreiras? Não precisa contar. Vai tecendo e vai conferindo se já tem 20. Aqui vai tá com 24, mais ou menos, você vai trabalhando até ter 20. Vamos fazer mais um pouquinho? Deixa eu ver se meu tempo tá bom. É... Lado direito, meus pontinhos de borda. Então, os cinco primeiros pontos em tricô. Ajusta sempre aqui, cinco primeiros. Mudei a anilha só pra dividir os pontos de borda, tá, gente? Ela não vai influenciar no tricô. Os 20 pontos centrais, quando eu tiver com a peça do lado direito pra mim, em meia. E os últimos cinco pontos em tricô. Vamos lá. Tá bom, né? Alguma dúvida? Opa! Vem aqui, pontinho. Avesso, todos em tricô. Alguma dúvida, gente? Aí, eu vou passar aqui pra próxima etapa. Então, você vai repetir essas duas carreiras. Direito e avesso. O que que nós vamos fazer na próxima carreira? Uma leve diminuição pra poder fechar a pontinha da pantufa. Então, a gente começou a peça do calcanhar em direção à ponta dos pés. Tá? Aí, quando você fez aí as suas carreiras, conferiu que você já tem os 20 centímetros, o que que a gente vai fazer agora, ó? Só finalizar aqui. Esse fio é gostoso, porque ele é grossinho. Então, rapidinho você termina. Bom dia, Rosélia! Bom dia, linda cor desse último novelo que você mostrou. Faz pouco tricô, pois adoro crochê, mas só consigo fazer colocando o fio ao redor do pescoço. Ah, Maria, então, você não tem que mudar nada de uma forma que você já faz, tá bom? Isso aqui, igual eu tava falando, que cada um vai dar o seu jeitinho de tricotar. E o importante é que fique confortável pra você, tá? Não tem que mudar nada. Faz do jeito que você já consegue, que já tá bom demais, viu, minha amiga? Porque a gente vai mudando o jeito de pegar. Quando você começou lá e vê uma outra pessoa pegando completamente diferente, a gente te assusta. Mas eu nunca consegui desenvolver o tricô pegando, passando no pescoço. E eu acho difícil, eu acho até que é o tricô tradicional, eu acho mais difícil. Mas cada um vai seguir como já faz, não tem que mudar, tá bom, gente? Essa cor aqui é lançamento, Maria Dinei, olha que linda, né? Aqui ela parece que é uma cor escura, mas na peça ela vai dar uma quebrada aqui nessa cor. Vai ficar lindíssima, tá? Ela é a 9036. O Java tem cada nuance de cor maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho uma peça grande pronta. Eu tenho muita peça lá no meu canal com Java, viu, gente? Muito casaco. Eu gosto muito. Vou pegar aqui no catálogo, só pra vocês verem que beleza que fica. Peça grande, cadê, cadê? Aqui, ó. Ele sempre vai ter esse degradê de cores, né? Tem três tonalidades lisas, tá vendo? O branco, esse beijinho e o preto. Mas você pode combinar o Java também com o Urbano, tá? Que até que dá super certo. Olha lá, gente. Essa aqui que eu tô usando, essa aqui, ó, Dallas. Não vai dar pra ver direitinho, porque tá dando uma sombra aqui, ó. Mas, olha, tem cor nova, tá? Tem cor que... Esse outro aqui, ó. Eu acho que é essa arte. Tá vendo? É porque tem... Ah, eu acho. É 9036. Claro que é, que eu acho, né, Renata? Dá pra gente conferir. Olha aqui, tem preto e branco, com cinza, vai mesclando. Tá? São 19 cores. Olha que linda. E você dá uma olhadinha lá na... Na cartela lá do site do Basal Horizonte. Essas amostras aqui, gente, elas foram feitas em tricô, tá? São fotos de amostra em tricô, ó. Tá vendo? Então, no crochê, o efeito é outro, tá bom? Olha lá que lindo. Então, são várias tonalidades pra ficar mais alegre. Difícil aqui, eu gosto de falar sempre. É escolher a cor. Pessoal, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Já fiz blusa com essa. Eu tenho um casaco com essa aqui, ó. Que eu amo. Ela é toda colorida. Aí, eu fiquei com vontade de fazer um preto e branco. Difícil aqui é definir a cor. Vamos voltar lá pra gente finalizar a nossa pantufinha. Aí, vai mudando, ó. Agora, já dá pra você ver a borda, ó. Bem certinho. Principalmente desse lado aqui, que tá lisa. Tá? Esse é o direito da peça. Mediu, tem 20 centímetros. Aí, eu vou fazer duas carreiras com diminuições. Como que vai funcionar isso? Eu vou pegar dois pontos juntos. E aí, você pode escolher. Se você quer trabalhar dois juntos em meia, dois juntos em tricô. Na ida e na volta. Mas aí, a gente vai fazer o seguinte. Lindos, né? Dia de Sol. Dione, minha amiga querida. Um beijo. Marta Policácio também gostou, né? Dá uma olhadinha lá no Baza Horizonte, viu, gente? Entregando no Brasil todo. Aí, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Na ida. Eu, Renata. Vou fazer dois juntos em meia. Aí, eu vou tirar aqui esse marcadorzinho. Só porque agora ele vai me atrapalhar. Vou pegar, ó. Dois juntos em meia. Pode pegar aqui por trás mesmo, tá, gente? Mesmo que você pegue aqui, ó. Cruzadinho, ponto meia. Pra facilitar, você pode pegar aqui, ó. Dois juntos em meia até o final. Então, se eu tô pegando de dois em dois, eu tô diminuindo pela metade esses pontos, né? Tirar aqui a anilha. Ah, mas acontece. Vai dar certinho aí no seu, porque você vai tá com 30 pontos. Vai sobrar um aqui no meu, porque eu não contei. Aí, no seu vai ficar certinho. Uma carreira. Virei. Agora, eu vou fazer a segunda carreira de diminuição, pegando dois juntos em tricô. Aí, aqui, ó. Como eu pego cruzado, eu vou pegar pela frente, igual vocês fazem mesmo, tá? Dois juntos em tricô aqui, ó. Bem justinho. Vai dar o mesmo efeito. Bem justinho, pra não ficar com buraquinho aqui na ponta. Vai pegando aqui, ó. Dois pontos juntos em tricô. No avesso. Aí, sim, aí, na sua peça vai sobrar um ponto. Não tem problema, o último você faz sozinho, tá? Aí, a gente diminuiu a pontinha da pantufa, ó. O que que nós vamos fazer agora? Vou cortar aqui um pedacinho de fio. E vou costurar com a agulha de tapeçaria. Você corta aqui, mais ou menos, uns 30 centímetros de fio, tá, gente? Bota essa ponta de minha agulha aqui. Na agulha de tapeçaria. Eu vou usar uma grossinha, ó. Bota aqui na agulha de tapeçaria. Vou tirar todos os pontos da agulha de tricô com a agulha de tapeçaria. Aqui, ó. Se você pegar. Vai pegando aqui. Claro que você vai ter muito mais pontos, né, gente? Pronto. Agora, eu não uso mais agulhinha de tricô. Passa a agulha por dentro dos pontos. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou fechar essa pantufa, ó. Essa parte dos pontos em meia é a parte da sola. Estou exatamente fazendo isso aqui, ó. Então, o que que é legal? Que você não vai ter costura pra pisar. Ela vai ficar sempre confortável. Aí, eu vou fechar isso aqui, franzir a pontinha da pantufa, ó. Fica bem bonitinha, tá vendo? E aqui, agora, a gente tem a parte de cima e a ponta. Vou dar um pontinho aqui pra esse franzido não se desmanchar. E vou costurar, gente, deixando uma abertura de 10 centímetros aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma peça assim, ó. Então, a pontinha. E aqui, agora, eu vou costurar e deixar 10 centímetros aberto, tá? Então, você vai medir aqui com a fita. Reserva 10 centímetros e costura o restante, tá bom? Caso aqui os pontinhos e vamos fazer essa costura. Também pode costurar do jeito que você já tem costume. Renata, eu gosto de costurar sempre deixando a costura pelo avesso. Não tem problema, gente. O resultado vai dar certinho aí também. Costurei, tá? Faz quanto que aqui já tem 20 centímetros? Só costurar aqui mais um, pra ficar com carinha de pantufo mesmo. Arremata por dentro. Maria Edneia, o novelo dá pra fazer o parzinho completo, tá? Aí, aqui, ó. Só vou dar o nozinho de arremate por dentro. Porque, como o java é um fiozinho mais grosso, ó, vou puxando aqui, passando por dentro de alguns pontos e depois... Já dou meu pontinho de arremate. Um novelo do java, dá pra fazer os dois pés, tá? Então, aqui a gente tem a pontinha da pantufa e a abertura. Aí, lembra que lá no início nós colocamos os pontos e deixamos uma ponta pra costurar o calcanhar? Justamente pra você não ter que fazer a emenda aqui de fio, ó. Eu venho aqui. Pode ser pelo lado avesso, tá? Não tem problema. Vou até fazer do lado avesso. Aí, você desvira ela aqui. A costura do calcanhar, eu vou fazer deixando pela parte de dentro. Olha, gente, o lado avesso da peça, ele é bonito também. Casa aqui os pontinhos. E vamos fazer uma costurinha tradicional, ó. Pega só um cabo de cada lado, pra ela não ficar grossa. Tá vendo? Igual costurinha de crochê mesmo, ó. É pra você que tá iniciando e fala assim, Ah, eu não sei, eu acho muito difícil costurar. Olha aí, ó. Aqui, nesse caso, você pode fazer a costura como você faria no crochê, tá bom? Pegando um cabinho de cada lado. Arrematou. Vai mais de um nozinho, tá, gente? Aqui é porque eu tô preocupada com o meu horário. Mas, já tenho. Aqui a gente tem a pantufinha pela avesso. Deixa eu virar a minha aqui pra mostrar pra vocês. A costura. Aqui a outra costura. Aqui não vai dar pra vocês verem direitinho, porque o fio, todo coloridinho, esconde, né? A costura do calcanhar. A costurinha da parte de cima. Aqui a pontinha. Então, a gente tem a nossa pantufinha aqui, ó. Prontinha, ó. Gente, essa quantidade de pontos que eu fiz aqui, tá uma pantufinha de bebê. Olha que coisa mais linda. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Eu fiz dezesseis pontinhos. Ah, não, gente! Ficou a pontufinha de bebê. Dezesseis pontos. Deixa eu ver aqui quantos. Uma, duas, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Mais as duas com diminuições. Ficou a pontufinha de bebê, ó. Olha isso, gente! Que coisinha mais charmosinha. E aqui, eu vou repetir pra vocês quantos pontos eu coloquei na grandona, tá? São 30 pontos na agulha. Você vai trabalhar cinco tricôs. Vinte meias, cinco tricôs nas carreiras do direito e todas as carreiras em tricôs no avesso. Por 20 centímetros. Porque ela vai esticar e vai se encaixar no pé. Muito gostosa, né, gente? Pra você fazer aí pra sua família. Combinar uma noite do pijama. Faz pra todo mundo. O frio tá chegando. Vai visitar alguém que tá hospitalizado. Leva uma pontufinha. Porque nas salas de hospitais são extremamente frias. Olha aí. Essa aqui, essa quantidade de pontos que eu coloquei pra vocês é o 37. E o meu pé é gordinho. Deixa eu ver, gente. Tem que ter coragem de botar aqui no pé e filmar pra vocês. Que eu sou bem doidinha, né? Ah, não dá pra botar o pé aqui na mesa. Ai, que bonitinho. Quentinho é ótimo. Mas não dá não, gente. Não tem essa flexibilidade toda, não. Aí, terminamos a nossa pontufinha, tá? Esse aqui é o fio que sobrou do meu novelo que eu tirei a pantufa, ó. Então, tem bastante. Com certeza, você vai fazer o pá. Eu acho que dá pra você fazer o início do terceiro pezinho também, tá? Então, com dois novelos aí, você vai fazer muita coisa. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, Ana. Obrigada, Michele. Bom dia. Que fofura esse fiozinho. Só vai faltar a caneca. De chocolate. Adoro suas aulas. Obrigada, Rosana. Vai faltar não. A gente faz, amiga. Vamos fazer um chocolate quente. Obrigada, Odete. Gosto muito da sua aula. São muito bem explicados. Muito obrigada pelo carinho, viu? Irene falou que tá sem áudio. Ah, Irene. Vê se eu... Oh, meu Deus. Será que não tá no mudo aí? Ah, meu Deus. Mas vai ficar gravada, Irene. Você vai conseguir ouvir depois, tá? Vamos lá, gente. Vou virar a câmera e me despedir de vocês. Cadê, cadê? Aqui. Gente, cortei o cabelo. E ainda não aprendi a arrumar, tá? Porque ficou muito repicado. Então, eu vou ficar parecendo aqui meia descabeladinha mesmo, mas... Tá bom. Falei, bateu um ventinho. Agora eu descabelo tudo. Olha que linda, gente. Olha que delícia. E o gostoso que eu já pisei nela aqui. Já vou usar. Vou fazer o outro pé agora. Não fica desconfortável na hora de pisar. Ah, a diquinha que eu falei sobre... O antiderrapante. Vamos lá. Aula ao vivo, né? Por que que eu não deixei o catálogo aqui aberto de uma vez? Tem um produto que a gente passa no tapete pra não escorregar. O pessoal da decoração aí usa muito, né? E que a gente vai usar no nosso... Na nossa pantufinha ou até na nossa meia. Eu não tenho produto aqui, mas eu tenho um catálogo. Vou mostrar pra vocês. É resina antiderrapante. E como é que você vai passar essa resina? Você não vai passar na sola toda, tá, gente? É aí que eu vou procurar... Ó, as anilhas que eu usei na nossa... Na nossa aula. Tem vários tamanhos. Fica aí. Eu tenho cinco minutinhos. Até lá eu já chego. Já me entendi aqui com o catálogo. É assim mesmo. Tem tanta coisa que dá pra gente facilitar aqui a nossa vida. Pera aí, gente. Eu vou procurar ao vivo aqui com vocês. A resina antiderrapante, um potinho... Ah, meu Deus do céu. Já precisa sentar nesse catálogo. Mas tá, porque eu vi. Você não vai fazer uma sola de resina. Ih, meu Deus do céu. Mas tem lá no... Ainda bem que vocês já me conhecem, né, gente? Eu sou doidinha. Vocês vão pegar um pincel. Vão lá na sola da sua pantufinha. E vão desenhar bolinhas. Sabe? Não vai fazer uma sola de resina inteira, não. Achei! Sabia! Aqui, ó. Quem procura acha, né, gente? Aqui, ó. Não, deixa eu virar a câmera aqui de novo e mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Resina adesiva para tapetes antiderrapante. Tá vendo? O que que vocês vão fazer com essa resina? Aqui na solinha, ó. Vocês vão pegar um pincelzinho e vão salpicar bolinhas. Não vai fazer uma sola de resina. Não precisa. Igual aquelas meinhas antiderrapantes, ó. Vai com o pincelzinho ali fazendo bolinhas. Tá? Algumas bolinhas são suficientes pra segurar a sola. Então, se você vai dar pra uma pessoa de idade, criança, gente. Menino gosta de ficar correndo dentro de casa, escorregando, patinando com meia, né? Quem nunca fez isso? Eu patinei muita meia. Patinei muito com meia dentro de casa. Então, você vai salpicando. Vai acabar com a alegria da criançada, né, gente? Porque elas não vão mais patinar. Mas pra gente idosa é importante pra não cair. Até pra nós mesmo, né? Vai descer uma escada com a meinha. Então, salpicou algumas bolinhas com a resina antiderrapante. Acabou. Gente, eu já vi pessoal falando assim, vou fazer bolinha de cola quente. Não dá certo. Porque a cola quente, ela seca e fica dura. Aí, você vai pisar naquelas bolinhas. Acabou o conforto da sua pantufinha, tá? E essa resina antiderrapante, você vai fazer bolinhas planas, tá? São sujeirinhas assim, ó, da resina que vão aderir na sua peça. Não vão ficar volumosas. Ela vai ficar aqui, ó. Uma bolinha de resina antiderrapante plana que não vai te atrapalhar e vai te dar essa segurança. planaça. Isso. Eu não sei te dizer, Lídia, tá bom? Ela tá perguntando se fica antiderrapante usando a tinta puff. Eu não sei te dizer justamente porque eu não sei se ela vai dar volume, tá bom? Mas aí, como eu só testei com a resina antiderrapante, eu não sei te dizer outro produto. Mas eu sei que cola quente não dá certo. Já vi muita gente falando, vou pegar cola quente. Porque vai ficar durinha. As bolinhas de cola quente ficam duras, né? E aí, você vai pisar naquilo ali e vai ficar meio desconfortável, tá bom? Então, cuidado aí no produto que você vai passar. Faz um teste, faz uma pecinha pequenininha de tricô e faz o teste. Mas a resina antiderrapante é segura porque, principalmente, ela vai ficar firme no chão, tá bom? Deixa eu dar um beijo em vocês. Obrigada pelo carinho. A gente tá fazendo a nossa aulinha hoje. Não tem domingo, tá? A gente mudou o horário porque eu vou viajar. Tá aí uma super aula pra você. Fez a sua peça, você que é iniciante aí no tricô, testa. É uma ótima peça pra teinar o seu tricô, tá bom, Gabi? Você que já tá aí fazendo sua... A Gabi já começou fazendo uma blusa. Ó, ótimo pra você testar. Marca a gente. Basal Horizonte. Vai lá na sua postagem, você escreve assim. Aprendi na live do Basal Horizonte com a professora Renata Vieira Crochê e usei o fio Java da Círculo Produtos. Olha que legal, que a gente quer compartilhar o seu trabalho, tá bom? Obrigada pelo carinho. Um ótimo final de semana pra você, abençoado, tá? Gente, hoje eu quero passar uma mensagem que eu escutei, achei legal. Ó, seja grato pelas portas que se fecham. Então, às vezes, elas levam para o caminho certo, né? A gente não sabe o caminho que tá escrito pra nós, que Deus preparou. E a gente fica tão chateado quando não consegue uma coisa, né? Quando uma porta se fecha, mas é porque não é ali pra você. E não é o seu caminho. Sua porta tá lá na frente te esperando, tá? É só continuar caminhando, continuar lutando. Um beijo pra você. Isso aconteceu comigo. Uma porta se fechou, fiquei triste, mas a minha porta tava ali na frente, maior, melhor. Deus falou, não é aqui, Renata. Vai mais pra frente, caminha, continua sua luta. Tá bom? Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigada a toda a família do Mais do Horizonte pelo convite. E obrigada a você que me recebeu aí na sua casa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!